E você ficou com medo de vir pra São Paulo? Como é que foi? Muita gente tem medo, né? Fala assim, putz, nossa, mas e se eu tiver que mudar pra outra cidade? E aí, como é que vai ser? Vou ter que ir sozinha? Eu vim sozinha, eu não conhecia ninguém, ninguém. Foi desafiador. Veio com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem, duas malas. E foi desafiador demais. A minha mãe tava com um problema com o meu vô com Alzheimer, não podia vir comigo. Você veio sozinha, sozinha, literalmente. Sozinha, literalmente, eu lembro do dia que eu levou. Foi minha mãe, meu cunhado e minha irmã me deixaram no ônibus com aquelas duas malas, que era tudo que eu tinha de roupa. Ah, e ainda tinha esse porém, não tinha muita roupa, não. Por quê? Como eu tava no TJ interno, eu não tinha comprado muita coisa, assim, de ficar exposta. Aí, vou contar esse ponto aí, quando eu cheguei aqui, foi muito legal. Mas aí, entrei no ônibus e eu chorava. Você já conheceu o Brás? Conheci, claro. Você já acha que eu ia perder essa oportunidade? Aí, começou a chorar no ônibus. Comecei a chorar no ônibus. Os perrengues. Chorei, mas eu chorei assim. Era como se eu estivesse deixando um pedaço da minha alma. E eu estava deixando todas as pessoas que eu amava pra trás. Todas. Porque não foi ninguém comigo. Mas, ao mesmo tempo, um sentimento, assim, de já... Eu consegui. Nossa, eu sou muito foda. Eu consegui aquilo que eu chorei muito. Anos. Nossa, isso é muito bom. Mas aí, tinha uma amiga minha dentro do ônibus esse dia. Ela foi lá e falou, Lu, tá tudo bem. Que fez turismo comigo, que foi morar em São Paulo. Por coincidência, Deus colocou a Carol lá e ela falou, tá tudo bem. Eu falei, amiga, eu tô indo morar em São Paulo, né? Tudo mudando. Aí, ela... Eu já passei por isso. Calma. Vai dar tudo certo. Eu falei, que bom. Dormi, cheguei em São Paulo. Começou, gente. Aquela... Procura apartamento. Não tinha apartamento. Eu não sabia. Você ficou em AirBnB? Como que foi no começo? Fiquei no AirBnB. Peguei o AirBnB num lugar que não era favorável. Eu tinha que andar, tipo, 20 minutos. Eu ia... Até o metrô. Puta demais até o metrô. Andava 20 minutos ali do Campo Belo até o Brooklyn. Poxa, cheguei tudo errado. Porque eu não tinha noção. Uns lugares caros em São Paulo ainda se pegou. Que eu gastei... Ó, vou falar. Uns 7 mil reais em dois meses com aluguel e... Socorro, Deus. Só errada. Por quê? Porque eu não sabia nada. Não conhecia ninguém. Ninguém sabia me instruir. Ninguém sabia onde que eu podia morar. Porque eu fui pro Santo Amaro, que é bem longe aqui da região do Barra Funda. Onde as meninas... Eu nem sei se é da Adô ou Barra Funda, tá, gente? Se eu estiver falando... Eu acho que é a Barra Funda. É a Barra Funda, tá? Porque eu falo isso lá no foro. Todo mundo me corrige toda hora. Mas tá tudo bem. Tô aprendendo. Fui pro fórum lá, Novo Fórum Santa Mária. Muito longe da realidade dos outros meninos que tinham ficado pra cima. Então, ninguém sabia me ajudar. Te ajudar. Foi perrengue. Aí eu fiquei um mês e meio... Nesse Airbnb. Nesse Airbnb. Nesse Airbnb, aluguei um quarto. Cara, é, remou. São Paulo, gente. São Paulo. Essa parte ninguém conta, mas... Vale a pena, porque a cidade entrega, tá? Agora... Cidade entrega.